Hoje, terça-feira, 3 de março, véspera de meu nível, amanhã, 4 de março, 65 anos, 17 horas e 20 minutos, estou aqui gravando agora o trecho sentido Guarapari Vitória, o trevo aqui da PRF, da 262, com a BR-101, já gravei do lado de lá para cá, fui em Viana, retornei para poder o visto de inaugurei ele hoje. Eu estou aqui pensando, né, o governo do estado, Renato Casagrande, está querendo privatizar o trecho da BR-262-101, segunda ponte, a CEASA, ali nós temos que fazer 3 viadutos, 4 aliás, 1, na cabeça da leste-oeste, retorno sul, em Vila Capixaba, entrada de Vila Capixaba, BR-101 do outro lado, o outro, na entrada de Campo Grande, na cabeça da Expedito Garcia, o terceiro, no Kleber Andrade, ali na situação que o trânsito está hoje, e o outro, que é o trevo de autolagem, e mais a quarta ponte, né, Renato Casagrande, diz que se não fizer a quarta ponte, como é que a entrada sul de Vitória vai suportar todo esse tráfego que vai daqui para lá, né, a questão de engenharia e números, né, a pista tem uma largura, a partir dali, acabou, não tem mais como ampliar. E com a Valdo Juninho, que também tem interesse de privatizar a BR-262, mas não cuida nem da Expedito Garcia, aí vem o lado do Governo do Estado, não tem competência de engenharia o Governo do Estado para fazer a obra desse forte. primeiro, segundo, não tem orçamento para isso, principalmente com as enchentes agora, ele tem muito trabalho para fazer até o final do mandato dele. Qual é a minha visão? para os dez deputados federais, os dez senadores, senta com o presidente, aí, Messias Bolsonaro, senta com o ministro Tarsísio Gomes de Freita, faz essas quatro obras, aí sim, o Estado privatiza, que ele vai pintar só as faixas de sinalização, não vai cuidar bem da segurança, que não tem segurança suficiente para o Estado, aí vai ter que botar guardas militares na pista, não é isso? da Polícia Militar, e vai manter a conservação e pagar a taxa de iluminação pública. Quem paga lá hoje é Cariacica, quem deve pagar hoje é o Governo do Estado, se ele estadualizar a pista. Entendeu, Governador Renato Casagrande? Entendeu, Juninho? Respeita o Tarsísio Gomes de Freita, que ele tem tecnologia, engenharia, projetos, sabe captar recursos. E respeita o presidente Bolsonaro, porque no dia 15 de março nós vamos para a rua, entenderam? Nós vamos é para a rua mesmo, é para quebrar com essa gambada que está lá no Congresso, sacaneando com nós, com a aval do Supremo. Entenderam? 15 de março, todos para a rua, sem perdão. 15 de março, todos para a rua, não é para quebrar com essa gambada que está lá no Congresso, não é para quebrar com essa gambada que está lá no Congresso, não é para quebrar com essa gambada que está lá no Congresso, não é para quebrar com essa gambada que está lá no Congresso, não é para quebrar com essa gambada que está lá no Congresso, não é para quebrar com essa gambada que está lá no Congresso, Obrigado.